A gente vai voltar pra Blumenau, daqui a pouquinho, agora são 7 horas e 26 minutos. Ó, tá quase. 7h30 começa o desfile, né, Tiaguinho? É, isso tá quase, quase na hora aí. Deixa eu passar pra cá pra já olhar a Daiele. Será que já tá? Vamos chamar. Pronto? Vamos chamar. Vamos lá, Dai, aparece na tela pra gente aí que eu já tô ansioso pra saber. Ó, Gabi, já começou. Ela já tá. Começou e ela tá no meio, aproveita. Ah, mas olha, vou dizer, Gabi, se a gente tivesse lá, ela também já tava ali curtindo, hein? Fala, Dai, traz informações pra gente aí, ó, ela tá no ritmo. Bora dançar, vamos se animar, né, galera? Porque aqui a animação não falta. Nós estamos aqui num dos grupos que é novidade este ano. Olha só, as meninas dançando, mostrando toda a história, a importância, a beleza da tradição germânica. E pra falar mais sobre Luftschiff, é isso mesmo? Olá, Luftschiff Group, a estreia este ano da Oktoberfest. É um prazer pra nós, uma ansiedade enorme, poder estar desfilando com todos. Somos em 60 pessoas, famílias, mulheres, crianças. E estamos trazendo uma novidade que é a aviação pra Oktoberfest. Me conta primeiro, qual é o seu nome? Rodrigo Merini, eu sou o presidente do grupo. Rodrigo, me conta aí qual a história que traz esse grupo. Então, nós queremos trazer uma história inovadora pras festas, né, pro desfile. Nós fomos buscar uma referência da década de 30, um dirigível que passou aqui pro Lumenau, chamado LZ Graf, um, dois, três, sete, que sobrevoou o Lumenau. Foi um momento histórico único, ninguém conhecia aquilo. Os sinos das igrejas tocaram, os apitos das fábricas ressoaram, e foi um momento memorável. E é essa história que a gente quer contar. E tá sendo uma grande novidade, uma grande atração, né, pros visitantes. E ainda mais à noite, o balão é todo iluminado, é uma alegria, ele troca de cores, e nós estamos muito felizes. Sejam bem-vindos à Oktoberfest. Então já estão prontíssimos pra fazer bonito na Rua 15. Prontíssimos, sempre. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Gente, hoje é o penúltimo desfile da Oktoberfest, no sábado. Acontece o último desfile, no sábado, a partir das 4 horas da tarde. E hoje, quando acabar o desfile, tem lá nos pavilhões do Parque Vilã-Germânica várias atrações, entre brincadeiras, atrações musicais, apresentações artísticas. Hoje a entrada é num valor de 22 reais. E temos uma atração internacional ainda, que vai abrilhantar os últimos dias de Oktoberfest aqui por Blumenau, que é a Vox Club. Amanhã ela já vai estar desembarcando aqui na cidade, vai se apresentar na quinta, na sexta e no sábado. E claro, depois, vai estar aqui com esses grupos maravilhosos, fazendo parte das grandes atrações do último desfile da Oktoberfest Blumenau. Show, Dai. Vai pro meio aí, Dai. Vai dançar daí, que a gente vai dançando daqui. Vai pro ritmo, vai pro clima junto com elas aí. Ó, a gente já tá até aprendendo aí. Vai, Gabi. Aí, ó. Momento único, hein, Blumenau? É o ritmo da Oktoberfest aí, ó. E eu tô ao contrário do ritmo. Aí, vai, vai, Dai. Vai daí, que a gente vem daqui, ó. Aí, esse é o clima da Oktober. É isso mesmo. Já que a gente não pode estar lá, vamos nos divertir aqui do estúdio mesmo. E a banda que ela falou que vai tocar hoje é uma banda da Alemanha, bem famosa. Vox Club, né? Que vai agitar o pavilhão hoje na Oktoberfest. Momento histórico aí pra cidade. Tá tempo? Partiu o Oktober? Hein? Tá. É o motorista da rodada?